É Vida Vida Hoje é um dia especial Te dou um presente e você não viu nada igual Olha que menino com quantos anos você tem Sei que você tá lindo e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, que eu vou comer seu pôlor Sou palaço, vem te ver Tem bolo pra tu e meu pai A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia.